Vale a pena ir no Paraguai, Badinho, ainda? Eu tô indo pra Foz Sábado, se tu quiser. Eu trago alguma coisinha ainda lá. Eu posso ir junto? Venha, duvido que tu vai comigo. Puta, sábado eu tenho Curva de Rio. Um evento que tu tem que ir. Convite de velório aí. Ai, tu tem que ir. É, né? Bah, tu tem que ir. Convite é bosta. Não, mas é um evento que eu não posso não ir. É só os Illuminati. A última vez que eu fui, eu capotei uma L200... Não é difícil. Do Rali dos Sertões. Que é feito pro barro e eu andando e capotei. Não é difícil. Não é difícil derrubar uma L200, né? Dura, do jeito que é um cepo. Não passa no teste do Alce. Tu tá ligado que eu preciso de ti pra gravar um vídeo comigo. De verdade mesmo. Pronto, agora eu quero ver. Quanto? Que é o pior... Eu fiz uma lista dos piores motoristas pelos carros. Tá. Eu fiz do primeiro. A primeira versão, mas tem a segunda e tem mais a terceira já pronta. Vamos fazer uma ao vivo aqui. Aqui tu diz um, eu digo outro. Vadim e Elcemar. Quais são os piores motoristas baseados nos seus carros? Nos seus carros. Tu quer começar do décimo pro primeiro ou do primeiro pro décimo? Ah, vamos pro décimo pro primeiro. Tá. Eu tenho aqui a lista. Eu posso pegar ela aqui ou não? Vai que eu vou junto. Pera aí. Vai falando tu que eu vou te acompanhando e nós vamos indo. Eu tenho o número um, tá? Eu também tenho. Eu tenho o número um. Aqui ó, carros que dirigem mal. Boa. Em décimo lugar temos o Agile. Agile. Aquele Chevroletzinho que não se fabrica mais, né? Não se fabrica mais. Saiu do jeito. Parou o Agile. Parou. Só professoras e catequistas. Foi tipo um Sonic, né? O Sonic também veio e parou de fazer. Não, mas o Sonic a lanterna traseira não acha mais pra vender. Não tem mais. E o farolzinho da frente. E tinha um Sonic bonito que o pessoal da Monster fez um que o Ken Block. Por que que o Ken Block não fez mais vídeo de rali e coisa? Aquele Ken Block que fazia drift. Não sei o que ele fez. Não, sabe? Não sei. Eu nunca mais vi ele. Seus, já transaram de tênis? Pelado de tênis? Cara, fica igual o Sonic. O Sonic. O Sonic tem o... O que que é o Sonic? Tem o espinho, né? Olha o gordoléu. O gordoléu do violino. Gordoléu. Vamos lá. Número 9. Vocês vão fazer a trilha aí. Estúdio B vai fazer a trilha. Número 9. Qualquer coisa que vocês quiserem. Não, mas eles gostam dessa tua puxada aí. Que tu puxa. Tu é o maestro. Eu sou o maestro. Em 9º lugar. Corsa Classic. Corsa Classic. Esse badim, na minha opinião, é pra mim... Eu não quero quebrar a língua, mas é o número 1. Aquele Corsa Classic Champagne sempre tá ali incomodando na esquerda. É um véio de chapéu. Dirigir. Sempre tem. Ou um fugitivo, né? Vamos para o 8º lugar. O 8º. Honda Fit. Ah, o Fit. Não tem um Honda Fit rodando na rua. Sem a tampa traseira batida. Tem que tá batido. Os que não tão batido, dona concessionária. Exatamente. É impossível ver um Honda Fit sem a tampa traseira. Agora, conhecimentos de Marcos Ocareca. Bota ele pequenininho ali, Barreto, em cima. Por que que tem tanto Fit batido, Marcos? Mecanicamente, o Honda Fit não incomoda. Mais perto, microfone. Olha o microfone ou borracha. Eu não tô falando nem mecânico. Mecanicamente não incomoda, mas eu vou dizer uma coisa. A tampa traseira, por quê? É a ré, né? Não tem câmera de ré. Não. Não sabe olhar no espelho. E não tem para-choque. Mentira. Não tem para-choque. Mentira. A ré é infinita. Só engata, acelera e tira o pé da embreagem. E vai. Tá aí. O dono de Honda Fit é isso aí. Tá aí, opinião do Marcos Ocareca. Sexto. Sétimo. 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 Sétimo lugar. Sesto. Sétimo lugar. Prisma. Detalhe. Vermelho. Prisma vermelho. Prisma vermelho. Desgraça. Em sexto lugar, Tucson, do modelo antigo, aquela. Isso é só desgraceiro. Isso é de... Desgraceiro. Bebe mais que o Zeca. Agora eu vou comprar uma SUV. Bebe mais que o Zeca pagotinho. Pai, não pega que tu não consegue dirigir o Corsa, pai. Tu vai pegar uma Tucson, pai. E ele mete. E é... Seicelino tem. E quatro marchas. Bebe mais que o Zeca pagodinho, Amy Winehouse e o Tim Maia junto. Imagina que pegada. Zeca pagodinho. Vamos lá. Mercedes Sosa no bastidores. Rola maravilha. Em quinto lugar, o Corolla 2002, aquele da Lanterninha. O brasileiro. O brasileiro. O famoso Corolla brasileiro. Em quarto lugar, entrando no... Quase no top 3. Quase pódio. Quase pódio. Em quarto lugar, Renault Sandero. Bah, Renault Sandero. Sanderinho. Sanderinho. Sanderinho, placa M. Alugado. Nossa, desgraça. Em terceiro lugar. Terceiro lugar, o pódio. EcoSport Prata Modelo Antigo. Com aquela tampa que tem o traseiro, uns pandas. Lembra o Duda Garby? Life's, não sei o quê. O Duda tinha um creme. Não, o Duda foi o seguinte. Ele dava de fit. Dava de fit. E aí ele tava na Atlântida ainda e ele fechou com uma concessionária de pelotas, da Ford. Isso. E aí ele tinha todos os carros da concessionária pra escolher. O que que ele escolheu? EcoSport! Uma EcoSport 2.0 câmbio automático branco vanila. Sabe aquela que é o branco sujo? E ele falou assim, velho, olha a cor do meu cargo. E eu, Duda, por que que pegou essa cor? Branco vanila é trezal. E eu, Duda, essa cor é que ninguém quer. Fica no estoque e aí eles dizem que é de graça porque tá preso no estoque. Quê? 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 E tu sabe o que que o pessoal pensava quando via ele dirigindo aquilo, né? Quando é que você vai liberar esse cu aí? Pareceu uma bola de sorvete o alto dele. Uma bola de sorvete com sujo. Cara, ele podia naquela época ter pegado o Ranger, Badim. Ranger. Qualquer coisa. Ranger. Pegaram tudo. Fusion. Ele foi numa EcoSport. O Vezinha. Beijo, Duda. Duda que vai casar, aliás. Feliz casamento. Felicidades pra vocês. Vai fazer um churrascão bem passado. Vai, é. Coisa linda. Em segundo lugar, Ford Fiesta modelo antigo também. O Fiestinha. O farol, aquele que é assim e dá uma quebradinha. 2008, por aí, 7. E aí tem o Ford Fiesta. O mais antigo, aquele que é o Chorão, aquele que é o... Não, não, não. Esse aí, o modelo que é um redondo e um quadrado, o farol. Esse aí. Esse aí é 8, 9. E aí piora tudo quando vai pro sedã. Aí, já vai. Não, esse que eu falei é dos 2, 3. O 9 já é o outro. Ah, o sedã. E ele vem, obrigatoriamente, com o tanque do gás no porta-mala, né? Tu viu que tem um padrão, tu viu que tem um padrão, até então, na tua seleção, que são sedãs compactos. É carrinho... Não tinha anotado. Sedãzinho, que é o senhor que vai ali, sempre andou de Rete, de Gold, não sei o que, que é pegar um alto um pouco maior, mais bundo, tirando o Fitts, outros que falou, e SUV. E ele já se perde nas curvas. Uma bunda maior, já é. Fudidão. Mas sem maldade, gente. E aí, agora, o nosso top 1. Top 1. Primeiro lugar. Ó, ó. Qual é que é, na tua opinião, o carro das pessoas que mais dirigem mal? Na tua opinião. Celta. Marreto, estica um pouquinho, mais ou menos, aumenta a telinha ali, se der. Não dá, beleza. Na tua opinião, colega, é o carro das pessoas que mais dirigem mal, sem ver minha lista. Tá, sem ver tua lista, os que mais dirigem, pelo que tu falou aí... Cara, se tu acertar... HB20. Não. Não. Tem um que é muito pior que tudo isso. É que, pra mim, é Corsa, Classique e Champagne, pra mim. Não. Eu falei Celta. O Siena. Bem! Cara, que dirige o Siena, cara, não tem como ele dirigir bem. Hoje, Siena, usado, é tudo estaxi. Todos. Todos. Laranjinha. Estaxi. Todos. Vermelho e ibérico. Todos estaxi. Não é laranja, claro? Vermelho e ibérico. É o nome da cor, né? Não é laranja? Em Porto Alegre... Não, é laranja. Mas é vermelho e ibérico. É laranjinha! É laranjinha! O cara tá bêbado já. O careca já derrubou 14 latão ali, em 1 hora e 10 de programa. Vamos tomar um shotzinho, nós. Vamos tomar um shotzinho. E vamos pedir pro Magrela ali trazer o Jack. Faz uma trilha pra gente aí, casal. Trilha... Trilha de shot. Cesar Menotti, Fabiano. Estúdio A e o Estúdio B, bem pequenininho. Vamos lá. Música Que importa perder-me, mil veces la vida, para te vivir Por una cabeza, toda la locura Su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura Tá rolando uma química bacana, hein? Opa! Tá rolando Olha a foto que me mandaram Siena batida Quero mandar um abraço para um irmão meu que está assistindo, cara O Christian Mingotti Muito fã de você O Mingotti Mingatti Pô, sabe como é que nós atendimos o telefone na Comil? Como? Comil Eduardo Comil Eduardo A trilha é o vivo Comil Eduardo Nossa Tá bom esse arroz, cara? Será? O que será? Ali, cara Tchau.